Eu me chamo Dayan Siebra e estou hoje aqui falando pra você especificamente sobre um assunto muito, mas muito importante que chama-se depressão. Então esse vídeo é pra você que ou já teve depressão, tristeza ou que tem alguém na família que sofre de depressão. Então depressão é uma doença muito, mas muito séria. Mas antes de assistir esse vídeo, dá um curtir aqui, tá bom? Se inscreve em nosso canal Dayan Siebra aqui pra você receber esses conteúdos diariamente assim que eles são lançados. Então vamos lá. Depressão é uma doença que ela afeta pessoas do mundo inteiro, de todas as idades. Em 2016, por exemplo, ano passado, foram registrados 400 milhões de casos de depressão no mundo. Só no Brasil, 11 milhões. Pessoas mais atingidas são as mulheres. As mulheres são as mais atingidas. Mulheres são pessoas mais emocionais, não que sejam 100%. Tem homem muito emocional, mas mulheres são mais emocionais. Mulheres se preocupam mais com os problemas dos outros. Mulheres se colocam mais no lugar dos outros. E os homens são mais apáticos, muitas vezes. Os homens são mais frios, muitas vezes. Então mulheres se envolvem mais com os problemas dos outros. 75 mil pessoas no Brasil foram afastadas dos seus trabalhos em 2016 por conta de depressão. Então isso é uma coisa muito séria. Isso afeta inclusive e principalmente a nossa economia. E sabe o que é o pior? Mais de 75% dos pacientes que têm depressão não recebem tratamento por vários motivos. E um dos principais motivos é que eles não sabem que têm depressão. Ou os familiares não sabem que ele tem depressão. Acreditam que é apenas uma tristeza. E quando sabem, muitas vezes tem preconceito de ir a um psiquiatra, a um médico e o que fazer. Agora você pode estar me perguntando quais são as causas da depressão. Depressão existe em inúmeras causas. Mas uma coisa é certa, existe uma predisposição genética, uma predisposição familiar. Porém, essa predisposição familiar junto com momentos de estresse durante a vida, principalmente na infância, exposição a várias cenas, a vários traumas, a vários problemas, podem levar à depressão. Então geralmente a depressão é precipitada por uma alteração na produção de neurotransmissores, ou seja, de hormônios cerebrais como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, essa em menor percentual. Mas um dado que mais me assusta é que as estatísticas comprovam que uma em cada cinco pessoas deve desenvolver um transtorno depressivo durante toda a vida. E sabendo que pequenas coisas podem mudar a chance de você ter ou não depressão, como uma boa alimentação, como exercícios físicos, como estar inserido no meio social, ter amigos, tudo isso pode ajudar a melhorar e a não acontecer a depressão na tua vida. A questão do teu comportamento, por exemplo, se você é introvertido ou extrovertido, tem muito a ver. Então pessoas mais introvertidas, focadas somente em si mesmo, pensamentos apenas minha vida, meu problema, meu dinheiro, minha dívida, minha namorada que botou chifre em mim, minha mulher que é ruim, minha mulher que é feia, meu marido que é cafajeste. Uma pessoa que só pensa em sua própria vida tem chances maiores de contrair ou de desenvolver a depressão. Pessoas mais extrovertidas têm normalmente mais energia, então elas têm menos chances de ter depressão, até porque pessoas mais extrovertidas normalmente fazem mais exercícios físicos. Agora, depressão não pode ocorrer em pessoas extrovertidas? Claro que pode, só que ela acontece de uma forma diferente. Por exemplo, uma pessoa extrovertida normalmente tem depressão de uma forma mais tardiamente, ou seja, de uma forma mais velha. E elas acontecem também a depressão com oscilação de humor. Fica triste, fica alegre, fica triste, fica alegre. E às vezes o diagnóstico é confundido com bipolaridade. Todos corremos riscos de desenvolver depressão. Rico, pobre, classe média, mega, power, ranger, empresário, mendigo, todos nós corremos. E como é que funciona essa história de depressão? A depressão decorre muitas vezes de pensamentos ruins. Se você tem significado de coisas da infância, você deu um significado ruim, esse significado vai ser guardado numa área cerebral chamada hipocampo. Então quando você vê algo parecido com aquilo da infância, vai lá no hipocampo, dá um significado e vem um pensamento ruim e produz uma química ruim e você começa a se sentir depressivo. Olha só, não existe essa história de Ah, é porque eu agora fiquei depressivo porque aconteceu uma coisa ruim na minha vida, porque eu tive uma depressão pós-parto. Não existe isso. Não existe uma pessoa com depressão que não tenha predisposição genética. Então, pensamento ruim são estressores externos em uma pessoa já predisposta. É a mesma coisa dizer assim, Ah, aquela pessoa morreu do infarto num campo de futebol, estava assistindo um jogo do seu time favorito, o time perdeu, ele infartou. Não, aquela pessoa não infartou porque o time perdeu. Aquela pessoa infartou porque as coronárias dela já estavam obstruídas, ou ela tinha uma doença de base, e o time dela perdeu e ela infartou. Então, geralmente, quando você entra em depressão por algum problema, você iria entrar de toda forma. Não seria naquele, mas seria em outro mais na frente. Então, depressão é uma vulnerabilidade. As pessoas são vulneráveis à depressão. Existem pessoas mais vulneráveis e outras não. Alimentação saudável, rica em antioxidantes. Ou seja, produtos naturais, vitaminas, minerais, que limpam os radicais livres, que é o lixo do nosso corpo, nos ajuda também, além de muitas outras coisas, no antienvelhecimento, no evitar doenças crônicas. Ajuda também a evitar a depressão. Influência genética é muito importante, mas repetição de padrões também. Se você convive com a mãe depressiva, que só se comunica assim, reclama da vida, meu filho, nossa vida é difícil. A chance de você ficar depressivo é muito grande também na vida adulta, porque você aprendeu a se comunicar com o padrão de depressão. A alimentação rica em açúcares refinados, salsicha, processado, queijo processado, presunto, tudo isso aumenta o risco de depressão. A pessoa se alimentar, uma alimentação pobre em carnes brancas, peixes, legumes, tudo que tem verde, tudo isso leva a aumento do risco de depressão também. Depressão, você cria um ambiente de restrição alimentar e de carinho. Normalmente, uma pessoa com alimentação de fast food, e uma alimentação com muito açúcar, muito carboidrato, e sem carinho, principalmente dos pais na infância, tem uma tendência maior à depressão. E o pior é que as pessoas depressivas, elas não param pra pensar e acham que elas ficam indignadas por que estão depressivas, porque elas não entendem que existe uma causa genética. E elas dizem, não aconteceu nada pra eu estar depressivo. E às vezes não precisa acontecer nada. Às vezes não precisa acontecer nada, apenas porque você existe e você tem uma tendência genética muitas vezes. E o pior ainda é a pessoa que está em caso de depressão, num quadro de depressão, e diz assim, não, é uma tristeza passageira e isso vai melhorar. Quais são, você pode estar perguntando agora, quais são os sintomas mais importantes da depressão? Depressão é a tristeza, é olhar pra baixo, olhar sem brilho, a fala arrastada, frágil, é a falta de iniciativa, de atitude, a queda de energia, você não tem mais empolgação pra fazer aquelas coisas que você gostava de fazer, você começa a dormir demais durante o dia inteiro, e às vezes dorme, mesmo assim permanece cansado, você não tem mais apetite sexual, você começa a dormir às vezes e acordar de madrugada, aquela insônia matinal que a gente chama, acorda de madrugada e fica fritando na cama até de manhã. Depressão também tem pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamento de desesperança, a desesperança, ou seja, achar que nada vai dar certo, que não tem solução, está muito frequente, muito comum na depressão. Qual a diferença de depressão e tristeza? Tristeza é algo mais passageiro, então a tristeza demorou mais de duas, três semanas, isso aí já pode ser um quadro de depressão. Depressão está muitas vezes associada à culpa e irritabilidade, então irritabilidade nem sempre é ansiedade, então depressão está mais associada a essas duas coisas também, angústia, indecisão, medo, até ansiedade muitas vezes está junto da depressão. fracasso, sentimento de fracasso, doença, acha que está doente, que vai morrer, que tudo vai dar errado, dificuldade de se concentrar, perda de peso ou ganho de peso, você começa a ficar magro demais, porque não tem apetite, ou come demais porque está triste, e principalmente pessoas tristes têm tendência a comer doce. Dores pelo corpo inteiro, nos olhos, na nuca, azia, queimação no estômago, opressão no peito, tudo isso são sintomas de depressão. Essas pessoas têm crenças negativas sobre si mesmo, eu sou feia, eu sou feio, eu não sirvo para nada, o mundo é cruel, eu não dou para vencer, eu sou um perdedor, são crenças negativas sobre a sua própria pessoa. E o problema é que chega às vezes, muitas vezes, a um ponto tão grave de você pensar em se matar, em suicídio, que é o ponto extremo da dor. E a depressão, às vezes, não é levada muito a sério. Você tem depressão? Você acha que se enquadra num quadro depressivo? Procure um médico. Que médico? Primeiramente um psiquiatra, depois outros médicos que podem te ajudar. Um médico orto-molecular, um médico clínico geral, um coach, um psicólogo, um psicanalista, procura uma equipe multidisciplinar. Um personal trainer, um padre, um pastor, um pai de santo, quem quer que seja, procura uma equipe multidisciplinar. Não vai procurar só uma pessoa. Uma pessoa com depressão precisa da ajuda de muitos profissionais. Procura amigos, procura família. Normalmente, pega teus pensamentos e anota teus pensamentos. E questione, olha para ele, eu sou um fracassado. Será que eu sou um fracassado mesmo? Questione com seus fantasmas. O Augusto Cury fala muito isso. Faça uma mesa redonda com seus fantasmas. Saber se isso é real ou é imaginário. E a família tem que entender que uma pessoa que está num quadro depressivo não está assim porque quer. Porque elas ficam achando, melhora disso, melhora disso, você vai melhorar, vai melhorar. Não. Então a pessoa que está no quadro não é porque quer. Temos que ter também um diagnóstico diferencial com preguiça. Às vezes tem gente que está com preguiça ao invés de estar com depressão, fadiga crônica, problemas de hipotiroidismo. Tem muitas causas de quem está deitado na cama que não é só depressão. Câncer, que dá falta de energia também. Sensação de vazio. Não sei se você já sentiu isso. Também é um indício de depressão. Então, meus amigos, depressão é uma doença física, mental e muitas vezes é espiritual. Conheço muitas pessoas com depressão que também precisam de ajuda espiritual. Falta de Deus no coração, falta de fé. Uma pessoa com um coração cheio de fé tem uma menor tendência até depressão. Existem vários medicamentos para depressão. Citalopran, a paroxetina, a amitriptilina, o Êxodos. Tem muitas medicações hoje simples que nem sempre são tarja preta. Existem muitas medicações boas sem tantos efeitos colaterais. E as pessoas ficam pensando eu vou tomar remédio para depressão, vou engordar, eu vou ficar viciado, eu vou perder meu apetite sexual. Pior é você continuar do jeito que está, com risco até de se suicidar. O ômega 3 é uma opção muito boa, não para depressão sozinho. Ninguém está dizendo aqui que vai curar depressão com o ômega 3, mas o ômega 3 ajuda nos resultados de depressão. Eu tenho muitos pacientes que tomam depressivos e quando eu inicio o ômega 3 em altas doses, eles começam a melhorar. E não é à toa, meus amigos, que o ômega 3 é o alimento, o alimento que eu falo em cápsulas, mais vendido nos Estados Unidos. Não é à toa. A alimentação, tem alimentação que pode aumentar a serotonina. Então, você se alimentar com produtos ou alimentos que tenham ácido fólico, magnésio, vitamina B6, magnésio, cálcio, triptofano. Então, banana, por exemplo, tem triptofano. É incrível. Muito bom comer muita banana. Comer sardinha, que tem cálcio. Comer ovo. Ovo tem tudo isso. Ovo é o alimento mais completo do mundo. Melancia, castanha do Pará, laranja, maçã, abacate, pimenta. Pimenta tem uma substância chamada capsaicina, que ela é antidepressiva natural. Mel, folhas verdes, tudo isso é importante. Existem outros e outros produtos ortomoleculares, por exemplo. Coenzima Q10, que aumenta a tua energia em 10 vezes. A melatonina, que melhora o teu sono. Pessoas que melhoram o sono têm uma tendência a melhorarem também da depressão. Tríbulus terrestre, que é uma plantinha que tem um efeito de testosterona, que vai melhorar a tua força muscular, a tua energia, a tua libido. O 5-Hidrox-Triptofano, que vai melhorar a produção de serotonina, de melatonina, que vai inibir a tua vontade de comer doce. Maca peruana, Grifônia Simplicifolia, que é uma substância que vai ajudar também na produção de 5-Hidrox-Triptofano para melhorar a serotonina. E esses vídeos aqui agora, olha aqui em cima, que tem vídeo sobre Maca peruana, sobre fitoterápicos para emagrecer. Está tudo relacionado, aprende mais sobre isso. Faz uma maratona da Yance Ebra agora para você aprender um monte de coisa. Existem outras coisas para fechar esse vídeo que vão melhorar ou curar a depressão. Então, criar uma visão extraordinária de futuro, aonde eu quero estar daqui a 5, 10 anos. Você fazer tudo isso, ter uma missão de vida, criar metas claras de vida. Mudar a tua comunicação, respirar, olhar para cima, andar, sorrir, fazer isso. Vai melhorar, porque o teu corpo está ligado à tua mente. Questões espirituais, perdoar, curar traumas, fazer terapia, fazer coaching, procurar um Master Coach que resolva essas questões com você. Fazer regressões, hipnose, se permitir. Se você já sentiu alguma vez depressão ou conhece alguém depressivo ou tem alguns sintomas de depressão, escreve aqui embaixo. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. A gente vai ler seus comentários. À medida do possível, vamos responder a maior parte deles. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas do mundo, principalmente aquelas que às vezes ficam mais tristes ou que tem alguém com depressão. Um abraço, beijo no coração, se inscreve nesse canal da Ian Siebra. Clica nesses vídeos aqui, continua assistindo nossos vídeos. Então, viva compaixão, viva sem depressão.